Aí ele tem outra aqui, semana passada você falou disso, eu tenho quase certeza que você falou. Aqui é o seguinte, Caio, lendo os evangelhos eu fiquei com outra dúvida também sobre Mateus, no caso do gadareno. Mateus tem dois gadarenos, em Marcos e Lucas tem um. Seria apenas um erro humano ou um erro de tradução, Caio? Não tanto faz, não é erro, é só um olhar narrativo. O olhar de Mateus, tinham dois caras lá, Mateus estava lá, Mateus era testemunha ocular, Marcos não estava lá provavelmente, mas Pedro estava. O evangelho de Marcos é escrito com base nas reminiscências, nas memórias de Pedro. E Lucas fez uma grande pesquisa e Lucas era detalhista. E, enfim, ele se ateve a dois. Mas Marcos estava concentrado, Pedro, a descrição de Pedro, isso deve ter impressionado profundamente a Pedro, estava concentrado num cara que era o louco. O outro estava por ali, era um maluquinho do pedaço. Eram dois. Mas tinha um que era o maluco indescritivo. E Marcos fez a narrativa dele, baseado nas impressões de Pedro, dando ênfase numa pessoa. E Mateus e Lucas dando ênfase no histórico, numeral. Mas é a mesma narrativa sobre o que Jesus fez. O que Jesus fez foi algo que aconteceu com um indivíduo, que é aquele em quem a narrativa de Marcos se concentra. Agora, a Bíblia não é assim um livro de inerrâncias. De jeito nenhum, nessas minuciosidades, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Como também lá em Jericó, quando houve a cura do cego Bartimeu, para Marcos é um cego, para Mateus são dois. E não muda nada, aconteceu a mesma coisa. Como não muda nada o fato do evangelho de Mateus não ter dito nada sobre Zaqueu e Lucas ter dito. Significa que Zaqueu só existe se dois evangelhos, pelo menos, corroborarem aquela história? Não. Os evangelhos são trabalhos de natureza jornalística. E, na perspectiva jornalística, cada um escreve a história da sua observação. E a história é comum entre narrativas com um ou com dois, mas o acontecimento é um só. E o efeito do acontecimento é um só também. E é só isso que interessa. Não é se a quantidade de pães foi a mesma na multiplicação, ou de gente, ou se um diz que é quatro mil, o outro diz que é cinco. Não muda nada, os pães se multiplicaram. E não é assim que a gente verifica a inerrância. A palavra inerrância, usada pelo pessoal da teologia e dos exames exergéticos, é algo que tem a ver com letra, com forma. A verdadeira inerrância tem a ver com o espírito. É o espírito do ensino que não erra. Se tem dois, tem três, tem quatro, tem um, mas o fato é um só, ótimo. Está tudo dito e tudo feito. Qualquer um que estuda jornalismo, que compreende minimamente a variedade de olhares na apreciação de um único fato, e que frequentemente é descrito e é narrado a partir de ângulos diferentes, é algo que todo jornalista compreende. Agora, quando você é crentão religioso e te dizem que toda vírgula, nenhuma vírgula está errada na Bíblia, nenhum tipo, nada está errado. Cara, tem um monte de erros, especialmente o Novo Testamento. O velho tem menos, porque os copistas não viviam para fazer outra coisa, a não ser as vírgulas, a não ser botar todas as acentuações. Então, o Velho Testamento tem menos erros, mas tem erros numerais grandes. Uns dizem que eram 30, outros dizem que eram 40, outros dizem que eram 70 mil, outros dizem que eram não sei o quê. Não importa, o fato é o mesmo. Agora, o Novo Testamento tem erro, muito erro, inclusive no grego. O Apocalipse, todos os entendidos dizem que está cheio de erro, de concordância, de coisas assim, mas não muda nada, a mensagem está lá, entendeu? Então, porque a palavra de Deus não é feita de letra, a palavra de Deus é feita de carne. A palavra de Deus é o Cristo encarnado, não é o livro enletrado. Isso é para religiosos do tipo fariseus, mas não para aqueles que aprenderam a ser discípulos de Jesus e compreenderam o que é a palavra de Deus e como ela é definível e absoluta exclusivamente em Jesus. No mais você tem inspirações, livros inspirados, ensinos inspirados, agora, a palavra encarnada e absoluta é Jesus, o verbo de Deus. E aí, brother? É isso aí. Eu botei lá no portal caiofabio.net, a inerrância da Bíblia. Legal? Aí a gente teve 10 ocorrências, mas o quente mesmo está no YouTube, tá? Dá uma olhada aí. Eu achei que o legal mesmo está lá. Tá, eu creio no criacionismo e na inerrância da Bíblia. Ótimo para você ler esse aí. Essa é ótima, você vai deitar e rolar aí. Deixa eu ver aqui. Pode ir, meu amigo. Tá? Vá fazendo o seu dever de casa. Vou botar não. Vai lá no canal. Agora. Olha lá, o canal está aqui. Olha aqui. Essa é a primeira. Coincidiu lá, né? Com o portal. É. Aí tem uma aqui, ó. Paulo e os crentes na inerrância bíblica. É, essa é fundamental. Aí, olha. Nosso amigo Leio já foi aqui na pandemia que eu respondi isso. É, você já está na sua biblioteca aí. É. Eu que digo que a Bíblia não é inerrante, tem uma paixão pela palavra que eles não têm. Dá uma olhada nisso aí também. Na Bíblia, só em Jesus a revelação inerrante, plena de Deus e do Deus e do que Deus espera do homem. Dá uma chegada aí. Poxa, chegou demais. Poxa, chega aí que você entende, tá, meu filho? Beijão. É isso aí.